Olá, aqui é o Conrado Adolfo, criador do método 8Ps de alavancagem rápida de negócios e nessa aula, aula de alavancagem de negócios, eu vou falar para você as duas perguntas que você tem que fazer para o seu cliente e para o seu não cliente para vender mais. Então vamos lá, são duas perguntas, a primeira pergunta você vai fazer para o seu cliente e a pergunta que você vai fazer para o seu cliente, aquela pessoa que já comprou de você é, anota isso é muito importante, porque você comprou de mim, simples assim, porque que você comprou de mim, essa pergunta parece óbvia mas muito pouca gente faz, você concorda que se você souber, se você souber porque ele comprou de você, você vai ter um motivo pelo qual outras pessoas também compraram e o mesmo motivo pelo qual outras pessoas comprariam mas não conhecem esse motivo aqui, digamos que ele tenha comprado de você porque você é a empresa mais antiga do seu mercado, digamos que no mercado que as empresas durem um ano, você está há 10 anos no mercado e crescendo, ele compra de você por causa disso, só que você não sabe disso, quando você pergunta para ele, porque você comprou de mim e ele fala para você, eu comprei de você porque você é a empresa mais antiga do mercado, há 10 anos que você está nesse mercado, você tem que ser boa, senão você tinha quebrado já, ele fala nossa que interessante, nunca tinha parado para pensar nisso, então eu vou fazer o seguinte, nós estamos há 9 anos no mercado, por exemplo, então eu vou começar a colocar toda minha comunicação de vendas, estamos há 9 anos no mercado servindo nossos clientes com excelência, por exemplo, não é uma frase muito criativa não, mas por exemplo, quer dizer, você mostra para o mercado, você fala para o mercado que você está há 9 anos servindo o mercado, ou seja, você é a empresa mais antiga do mercado e com isso daí você faz com que outros consumidores que não sabiam que você era a empresa mais antiga, mas que valorizam o fato de ter uma empresa antiga, de uma empresa ser antiga no mercado, eles vão comprar de você, então essa pergunta ela é muito, muito, muito poderosa, muito poderosa, então mande para os seus clientes pelo whatsapp, mande para os seus clientes no facebook, pergunta para eles, liga para eles, sei lá, mas descubra porque você comprou de mim, segunda pergunta, essa é mais importante ainda tá, mais importante que a primeira, essa pergunta você vai fazer para quem não comprou de você, é quem não comprou de você, e qual é a pergunta? você já sabe qual é, por que você não comprou de mim? Isso, essa é a pergunta, por que você não comprou de mim? E você vai fazer essa pergunta para os seus não clientes, para as pessoas que não compraram de você, talvez você tenha uma lista de prospects que não compraram de você, algumas empresas tem isso, outras não tem, porém é importante que você tenha o contato dessas pessoas antes delas comprarem, para depois você descobrir se ela comprou ou não, e fazer as perguntas pertinentes, o que você vai descobrir quando um não cliente seu, responder por que ele não comprou de você? O que você vai descobrir é uma objeção, é isso aí, repete comigo, objeção, objeção, o que é uma objeção? É uma dúvida, um questionamento que faz com que a compra não aconteça, com que ele barre na hora de fazer o pagamento, mas será que entrega na minha cidade? Pô, peraí, deixa eu entender melhor se ele entrega na minha cidade ou não, ou seja, ele está quase comprando, mas aí alguma coisa impede ele de comprar, é muito mais fácil alguma coisa impedir ele de comprar, do que alguma coisa ajudar ele a comprar, porque ele não quer gastar o dinheiro dele, ele não quer se frustrar, a objeção, aquilo que impede, o questionamento, a dúvida, que impede ele de comprar, na realidade é um medo de se frustrar, um medo de acreditar e ser traído, um medo de acreditar e ser rejeitado, um medo de acreditar e se frustrar, um medo de acreditar na promessa que você fez com relação ao seu produto, meu produto resolve esse problema, aí o consumidor acredita, aí quando ele compra o produto, meu Deus, o produto não resolve esse problema, ele se frustra e ele não quer se frustrar, frustração é um sentimento muito ruim no ser humano, então ele vai tentar se prevenir da frustração, e uma das melhores maneiras dele não se frustrar é ele não fazer nada, ou seja, ele não comprar de você, então quando você descobre porque ele não comprou de você, você também descobre a objeção, mas você concorda que do mesmo jeito que lá na primeira pergunta, o motivo pelo qual uma pergunta, uma pessoa compra de você, é o mesmo motivo pelo qual várias outras pessoas compram de você também, ou comprariam de você também, é a mesma coisa que, o motivo pelo qual ele não compra de você, a objeção, é o mesmo motivo pelo qual várias outras pessoas também não compram de você, a objeção que elas têm, as objeções são muito parecidas, o que você vai fazer então, quando você descobrir porque um determinado consumidor não comprou de você, você responde essa dúvida, esse questionamento, mata essa objeção, mata bem matada mesmo, mata a objeção ok, mata a objeção, pega essa resposta que é a morte da objeção e coloca na sua comunicação de vendas, coloca na sua oferta, coloca para o mundo, porque a partir daí as pessoas vão falar o seguinte, ah então quer dizer que o 8ps serve para pequena empresa, eu achei que servia só para grandes empresas, então tudo bem, eu tenho uma pequena empresa então eu vou na imersão 8ps por exemplo, interessante, quer dizer, tem empresa que acha, pequena empresa que acha que o meu método 8ps é só para grandes empresas, não é, serve para grandes também mas muito pouco, serve muito mais para micro, pequenos e médios negócios, chega até o médio negócio, onde o dono é o decisor, onde ele tem que vender, muitas vezes utilizando marketing direto que é contato direto com o consumidor dele e é isso que aumenta muito as vendas, a persuasão, os gatilhos, isso aumenta muito, muito as vendas, então quando eu comunico para o mercado que o método 8ps é feito especificamente para pequenas empresas, o que acontece é que eu mato uma objeção de alguns empresários que achavam que o método 8ps era só para grandes empresas, o que ele faz? Ele compra a partir daí, por exemplo, compra um ingresso para imersão, para treinamento, treinamento de 3 dias, quando você descobre o motivo pelo qual alguém não comprou de você, você descobre uma objeção, mata a objeção, coloca essa morte da objeção, essa resposta na sua comunicação de vendas e espalha para o mercado inteiro e a partir daí você vai vender muito mais, essa pergunta é muito poderosa porque vender basicamente é valorizar produto e matar objeções, valorizar produto e matar objeções, a primeira pergunta descobre o que as pessoas valorizam o seu produto ou serviço para comprar de você, a segunda pergunta faz com que você descubra quais são as objeções pelas quais as pessoas não compram de você e aí é só você matar essa objeção e espalhar essa resposta tanto de uma pergunta quanto da outra para o mundo, se você gostou desse vídeo compartilha, deixa o link no whatsapp dos amigos, manda para quem precisa saber dessa informação, se você quiser saber mais táticas ou estratégias como que você alavanca o seu negócio, quanto para que você faça o negócio crescer em receita e lucratividade, participa do meu treinamento 3 dias inteiros comigo, 50 horas, uma pochila de 318 páginas, conteúdo bruto com exercícios para você criar o seu plano de ação, entra lá 8ps.com e vem fazer comigo a imersão 8ps, meu treinamento de o maior, na verdade hoje no Brasil é o maior treinamento de marketing digital e vendas do Brasil, ok? Então aguardo você lá e aguardo você na próxima aula sobre alavancagem de negócios e um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!